eu fiz asneira não faz mal porque é para criação mas olá pessoal aqui é o mogs bem vindos a mais um vídeo de ARC só vivemos uma vez e vamos lá continuar com a nossa mega aventura porque hoje é dia de hoje é dia de uma coisa muito louca já vão ver o que é para já vamos começar por ver aqui já temos vegetais, já temos aqui cenouras temos aqui os nossos limõezinhos até vamos já levar alguns vamos já levar estes, isto já começou a dar depois temos de ver se temos fertilizante para começar a pôr fertilizante aqui antes que isto morra porque falta de fertilizante mas isto já nos dá aqui uns vegetais, portanto coisas de vegetal já podemos começar a fazer depois vamos pôr isto aqui tal 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 epá temos aqui um monte de coisas para arrumar vamos lá arrumar esta tralha e vamos arrumar exatamente no sítio da tralha não, por acaso isto não isto também não queremos não isto queremos, claro que queremos estou doido, isto é a nossa arma temos de fazer mais ok portanto este vai aqui para a reciclagem as granadas, nós não precisamos de granadas e as blueprints vão para aqui esta também e já agora vamos ver onde é que é é aqui como é que estamos de cartucho ah, temos aqui cartucho então vamos levar mais uns cartuchos também não é preciso tantos portanto há com 100 cartuchos tal e já agora será que conseguimos fazer mais? vamos ver que é bom é bom ter sempre estoque de cartuchos depois a outra coisa que vamos ter de fazer vamos pôr isto aqui é vamos fazer um ar-condicionado porque vamos precisar disto ora, ar-condicionado eu suponho que a gente tenha os materiais todos não deve ser um problema na verdade vamos fazer dois ar-condicionados eu penso que aqui dois vai chegar porque é porque vamos vamos ter bebés pois é hoje é dia de bebés e se tudo correr bem de montes de bebés agora vamos lá pensar aqui onde é que nós queremos que os bebés nascem eu acho que este sítio aqui vamos tirar daqui o money oh money vais aqui ficar a guardar a nossa a nossa estufa aí, cegadinho e se calhar um bom sítio é aqui já, aqui parece um sítio porreiro portanto vamos lá ver ali dentro arranjamos aqui um sítiozinho para arrumar os nossos ar-condicionados senão vamos lá fora também isto pode ficar lá fora na boa mas ficar aqui aqui dentro arrumadinho melhor ainda ei consigo ir para aqui ou não ok ah é verdade eu posso pôr na janela já não me lembrava disso pois é os do S entram nas janelas então nesse caso vamos por fora que vemos melhora eu estou a carregar para abrir as portas são automáticas e que o baralha-se tudo e ah é isto mesmo vamos pôr nestas duas janelas vai encaixa lá um ali não é isto e outro aqui e pronto temos ar-condicionados e como é que a gente sabe se isto está a funcionar é só afastar e se olharmos para aqui o isolamento temos ah pera acho que ainda estou debaixo do efeito temos aqui ah sim está bem temos 103 e menos 47 e se formos para aqui bem para juntinho vão ver que ficamos com um mega isolamento estão a ver 1300 e tal por 1000 ainda está a subir ainda está a atualizar portanto esta zona aqui está aclimatizada isso quer dizer que podemos começar a ter bebés porquê? vamos aqui agarrar num num ovo e isto atenção de criatura para criatura é diferente há criaturas que os ovos têm que estar frios outras que os ovos têm que estar em zonas quentes portanto se nós agarrarmos e metermos o ovo aqui se o largarmos aqui no chão e vamos lá ver se eu não como ovos estão a ver o que é que ele está a dizer ali embaixo por baixo do relógio e diz too cold que é muito frio ou seja isto precisa de calor o bom dos ar-condicionados é que quer eles precisem de calor quer precisem de frio o ar-condicionado funciona das duas maneiras e se puserem um ovo imaginem noutra criatura isto vai dar mas se estão a a eclodir ovos de outra criatura qualquer e e ele continuar a dizer muito frio ou muito calor é simples é meter-me mais ar-condicionados e vão chegar a uma altura que vai dar portanto vamos aqui fazer o teste vamos pôr um vamos olhar para ele está a incubar e cá está temos o nosso primeiro isto é o paraçaro a dizer que é inimigo não é nada inimigo é o nosso bebê ora vamos já pôr aqui behavior visible wandering e vamos levá-lo aqui para um sítio qualquer anda cá anda cá rapaz e aqui está o nosso primeiro t-rex e saiu toda engraçada foi buscar aqui a mãe ou pai já nem sei ora era 224 com 217 este saiu um 221 mas o que me interessa mais é ver ora 32 de vida 32 níveis de vida com 22 de molí e este é 30 com 26 portanto o ideal seriam 32 com 26 32 com 22 não este foi buscar os dois ali mas para já vamos manter para já vamos manter portanto eu já fiz disable wandering e agora vamos ver se a nossa nani está a funcionar está ativa vamos ver se ela tem carne tem sim senhora tem a pouco está com pouco mel portanto a gente não quer que ela ok aqui só há 28 mas chega chega para lhe dar aqui um bocado de mel para não estarmos preocupados dela se desligar a meio e vamos aqui buscar aqui alguma comidita eu gosto é suposto a nani fazer isto mas eu gosto de coisa e tal estou a ver aqui o imprint 6% porque a nani vai dando imprint e esta coisa de once care dentro de uma hora eu vou ignorar completamente isto porque isto é para subir o imprint e a nani faz isso por nós e supostamente a nani também lhe dá a comida enquanto ele é bebê mas pelo simples não eu vou pôr ali um bocado porque eu não sei se ainda há esse bug havia um bug que a nani às vezes não dava comida enquanto eles eram bebês e era uma grande chatice e eles morriam e não vale a pena arriscar ora o alcance é isto portanto tem de ficar nesta zona aqui muito bem então vamos desligar isto não não é pickup id range portanto pessoal vamos lá começar a fazer bebês e com um bocado de sorte ui bebês a mais bebês a mais bebês a mais não ovos a mais vamos lá ver largar aqui um eu não quero pôr muitos ao mesmo tempo senão eles vão começar a andar aí a levantar-se está tão giro está tão giro sim para sar eu sei que está aqui um inimigo achas que é um inimigo mas não é é amigo onde é que está esta coisa visible wandering e agora vamos pôr aqui outro e há um cuidado que vocês têm de ter que é não os deixem muito encavalitados muito uns em cima dos outros porque senão o que vai acontecer é quando eles crescem ficam presos portanto estes dois vou puxar para aqui mas vou tentar que eles não fiquem assim muito perto uns dos outros anda lá oh bebê bebezinho anda cá aí vem eles isto dos bebês está muito muito giro é uma mecânica muito giro do arco este já cresceu um bocadinho estão a ver já está maior que os outros já é juvenil como nós contamos com o multiplicador isto vai ser um instante até eles ficarem grandes portanto vamos continuar esta cenassa pôr ovos deixar que eles nasçam e fazer o claim tirar o bem aqui é no behavior disable wandering e agora vou até pôr assim os ovos de maneira a não ter de os mexer não sei se vai dar porque o ar-condicionado tem um alcance e era giro temos gêmeos ou trigêmeos era muito giro é sempre giro ver gêmeos ou trigêmeos a nascer vamos lá ver se temos short portanto mais um aqui e depois disto quando eles crescerem vamos ver se há algum que seja melhor que a mãe ou o pai para trocar e se conseguirmos isso depois mandamos o resto dos ovos todos fora melhor nesta fase é isso que a gente devia estar a fazer por acaso vamos lá ver behavior disable wandering e vamos pôr um aqui no meio já está quantos 3 4 5 6 com este 7 e cá está o meu outro computador a dar horas porque eu esqueci de fazer mute peço imensa desculpa há sempre um mute ao telefono ao computador há sempre um que eu me esqueço ora 223 222 213 epá este saiu um nível tão baixo tão baixo mas pode ter aquilo que nos interessa vamos lá dar uma checada porque agora o que nos interessa mais é ter um casal melhor portanto como é que era ali nós queríamos 32 de vida com 26 de molí este é 30 22 30 22 30 22 30 26 32 26 oi este é o que nos interessa este é o que nos interessa 32 26 e agora 30 26 e 30 22 portanto este rapazote isto é o que é um macho este macho vai substituir o macho daqui que é este que é o que tem a cor mais gira com muita pena mas tem de ser portanto este vai ser o novo macho e agora precisamos de arranjar uma fêmea que tenha as mesmas características 32 26 porque se fizermos isso sabemos que todos os filhos vão ser 32 26 como nós temos montos de ovos eu até vou fazer aqui uma coisa e alguns de vocês vão ficar chuscados e não liguem espero que não liguem para a liga de proteção dos animais porque ovos não é o problema o que nós precisamos mais é um animal bom ou um casal bom portanto não nos interessa ter montos eu vou prender aqui a pistola de eutanásia não nos interessa ter montos e montos t-rex se não são o melhor possível e como nós não encontramos mais nenhum nível mais alto é estes que nós vamos ter de coisa e tal e como tal estes que não são bons vamos ter de matá-los e a maneira melhor de os matar é esta pistola fazem botão direito para marcar botão esquerdo para matar direito esquerdo direito esquerdo este não quer direito esquerdo já está cuidado que isto mata até uma criatura adulta portanto tenham muito cuidado com esta pistola e vamos continuar à procura do casal perfeito ora este não deve ser que é 219 anda cá onde é que tu vais anda cá o problema de pôr vários ao mesmo tempo é isto o problema é mesmo este e se vocês tiverem dúvidas de como é que esta brincadeira funciona vejam o vídeo perdão estou um bocado rouco hoje vejam o vídeo que está aí no canal sobre reprodução temos aí um vídeo que explica tudo portanto estes tamanho é bom nós queremos uma fêmea com como é que era 3226 porque uma vez que eles estejam iguais e idealmente devia ser todos os estados iguais depois eles se fizerem mutação ficam melhores e é isso que depois nós queremos é melhorar os animais que temos ora vamos lá pôr aqui mais uns quantos ops 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 a minha espingarda não dá cá a minha espingarda ok epá eixi o parasauro está maluco a marcar inimigos onde é que ele vai anda cá há mais pois agora agora sim um gémeo agora sim gémeos podem ser de sexos diferentes atenção a isso ok vamos lá ver aqui portanto 3226 este não 3226 e é uma é um macho é um macho a gente quer uma fêmea mas já vamos ver se os outros estados vamos guardá-lo para já este para já não 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 esqueci-me de tirar o follow tirar o follow não tirar o anda cá espera aí vamos fazer assim ora 3222 3226 3226 3026 portanto este é para morrer ui já estou baralhado este 3222 é para morrer também e este 3026 também temos ali dois e é para trazer para aqui venham lá rapazes eles têm esta risca branca ficam muito talobos muito talobos mesmo e agora este um deles é uma fêmea male e male é tudo macho mas para já vamos guardar para ver o cenário ideal é ter duas criaturas ops não é isto é ter duas criaturas exatamente iguais porque aí ou saem os filhos ou saem iguais ou saem com mutações e mutações em princípio é sempre para cima e agora vamos usar isto para montos de pele e carne carninha e pele com fartura eu sei que isto parece um bocado selvagem mas meus amigos é querem ter as melhores criaturas possíveis é assim não há outra maneira a não ser que querem ter aí 200 t-rex a encher-vos a base e alegar o server agora esta é a carne dá um bocado ops vamos lá vamos lá buscar mais e vamos continuar isto até conseguir oi já estou pesado quando é que eu consigo levar 5 5 fico lento portanto e vai 1 e vão 2 e estão a ver isto com com o com o já deixaria prepará-los é uma maravilha portanto 30 e 26 não 30 e 26 também não mais 2 para ir embora e vai disto e vai disto e vai disto e temos mais um bebê e aqui gêmeos eia pá isto nem se vê e tu anda cá e tu onde é não te faz ir embora vamos lá ver 30 e 26 não 32 e 26 fêmea uuuu já temos o que queremos 30 e 26 não e 30 e 26 não então este adeus este adeus e este adeus e agora temos aqui o que queremos agora vamos trazer a moça para aqui é pena não ser ao contrário porque um macho pode reproduzir com várias fêmeas mas de qualquer maneira eles estão a pôr ovos tão rápido que não é um problema uma fêmea chega antes perfeitamente ora tirar o disable wandering ou melhor tirar o wandering e agora vamos lá olhar para isto portanto nós temos aqui uma fêmea e temos 3 machos ambos com 32 e 26 mas agora queremos ver se há algum igual nas outras características também portanto 34 e 29 36 e 41 33 34 e 29 36 e 41 ok este é 33 aquele é 29 e tu 34 e 25 não é igual 32 e 26 34 e 29 36 34 e 24 e 29 36 41 e 33 41 e 29 quase 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 ficam só diferentes do peso portanto eu vou pôr este ou este vai ser o nosso futuro casal vamos já ficar aqui a jeito e depois estes dois t-rex vão embora e basicamente vamos repetir este processo as vezes que forem necessárias até termos o casal melhor que acharmos conseguimos ter uma vez que isso aconteça depois então é fazer montes de bebés a gente não vai fazer imenso isso não a ideia não é estar à procura do mega 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 perfeito até para ser o mega mega perfeito tínhamos de conseguir domar mais a nível 150 e nós só conseguimos um deles o Atera 145 mas vamos tentar melhorar um bocado isso vai ser muito importante quando formos para o boss e aqui vamos apanhar as carninhas e as pelezinhas isto é recursos de borla isto é uma desgraça só bebês mortos e agora vamos fazer uma coisa nova porque estes ovos todos agora já eu não quero aproveitar nenhuns portanto vamos ter de aproveitá-los para outra coisa e vamos fazer uma coisa vamos usar um mod que eu vou tirar daqui esta caixa vamos usar um mod que ainda não usámos que é o kibble cooker acho que é esse o nome portanto se basicamente vamos aqui kibble exato kibble cooker o mod não se chama kibble cooker eu estou a fazer confusão chama-se kibble qualquer coisa vejam aí na descrição tem o link até para um vídeo que eu fiz sobre este mod portanto se formos aqui ao kibble cooker é balanced kibble lembrei-me agora chama-se balanced kibble ora isto precisa de cimento paste óleo polimero porque é que ele diz que não há porque é que não há ora 115 cementing paste 750 metal 75 óleo e 75 polimero cementing paste temos metal temos polimero não este não temos mas temos deste e o que é que era o outro ah era o óleo e temos está parvo está completamente parvo ah não não ok já percebi não está nada parvo ele está a dizer que eu tenho peso a mais não é que eu não tenho os recursos porque como estamos sem botão uma maneira e vamos começar a ter muitos ovos uma maneira de resolver isso o que é que eu aqui quero manter isto não preciso não preciso destes não preciso destes não preciso destes não preciso destes uma maneira isto é recursos não devia estar aqui isto é daqui uma maneira de resolvermos é é fazer os os coisas os 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 todos os todos os dias portanto se nós fizermos kibble já não temos de estar a estressar de não ter meton se entretanto arranjamos meton correiro temos meton ora então o que é que nós vamos fazer aqui agora isto já deve dar kibble a sério não tem espaço de inventário ou peso que raio de coisa porva bem vamos buscar à mão portanto 115 cementing paste 105 metal agora cementing paste 115 metal 250 temos de trazer mais metal que isto vai se gastando organic polymer acho que era 75 e óleo também acho que era 75 e não falta aqui qualquer coisa uou porque é que ele não puxou o resto de metal que coisa estranha agora puxas não eu preciso de mais 120 de metal onde é que ele anda 120 de metal pulo ok vai vá-se lá perceber vá-se lá perceber o que é que se passou aqui agora isto vai fazer uma mesinha muito engraçada com uns tachos e tal e umas panelas e com esta mesinha e vamos lá ver se isto não vai aqui dar problema porque ela precisa de irrigação e para isso vamos fazer mais um aí como é que aquilo se chama ganda branca era um não é pump não é deixa eu ver se eu vejo para aqui não me estou a lembrar do nome daquela coisa é uma destas não não é esta esta é o bora bora é isso vamos fazer o bora e vamos ver se o bora encaixa logo aqui há items que encaixam logo há outros que têm de se pôr um pipe pelo meio pronto este dos vistos não encaixa então vamos pôr um pipe e o pipe está a encaixar eu acho que sim vamos ver vamos ver do outro lado já eu acho que encaixou e se este encaixou isto aqui atrás fica muito a flare já acendeu já ouvi o som de acender é verdade é verdade é verdade isto eu fiz asneira não faz mal porque é para criação mas estes T-Rex estão fora de alcance da da Nani e não deviam neste não faz mal porque ter imprinto ou não ter imprinto como estes vão ser os pais dos próximos é irrelevante mas agora enfiaram-se ali ai 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 mas se fosse para depois de posto de combate já fazia mal tenho de ter cuidado com isto então mas aquele tipo não sai dali anda lá oh o carrai foi-se ali enfiar no meio das pernas dos pais isso vá bora vens agora bora anda bá aqui estamos aqui encher o cantil entretanto ok podes parar bem ele ficou com uma cor muita louca portanto querem ver ele vai a 27% mas o imprinto vai só a 11% e devia ir a 27% também só que como estava fora de alcance ora fome está tudo ok fome está tudo ok pronto e vamos ter de tomar uma coisa daquelas uma pelagornis pelagornis acho que é assim que se chama portanto isto já está a funcionar estão a ver ele ligou tem ali o efeito e agora agora o que nós queremos é enfiar ovos aqui para dentro e estes vão todos ora vamos usar a postelinha imba e vamos meter ali e acho que veio isto também oi então não vieram os ovos eia não me digam que isto não dá com ovos fertilizados a sério vamos lá ver bem deixem pôr aqui o o refertilizer ah não ficou lá senão o hatchery para de funcionar então isto vem para aqui e ah dá ovos fertilizados não percebo porque é que ele não está a dar então olha tem de ser à mão dois três quatro cinco e e porquê que eu quero porque nós aqui o kibble cooker ou o balanced kibble funciona no princípio de com ovos faz-se pasta de ovos e depois com outros ingredientes faz-se o vamos só pôr isto aqui faz-se o kibble respectivo o processo é muito engraçado e acho que está bastante balanceado portanto não é daqueles mods que carrega-se no botão e sai um kibble isto continua a dar algum trabalho agora estamos a levar seis e depois quando tivermos aí a produção de dodos à séria de ovos de dodo que eles já começam a produzir já devemos ter aqui uns quantos não ah ok eu ainda não os tirei daqui já estão aqui estão a ver já estão aqui 15 estão aqui ovos t-rex também isto depois os ovos vai ser fácil porque para já estes estão sempre a pôr e depois quando tivermos o grupo t-rex algumas dos t-rex vão ser fêmeas também vão estar a pôr ovos portanto esta questão dos ovos depois às tantas é irrelevante é mesmo ovos aos quilos e vamos buscar mais e eu sei que isto é seca mas como viram por alguma razão a transferência não passou ok vamos pôr assim para ficarem aqui todos juntinhos e até podemos fazer o teste de um kibble para a pelagornis de um ou vários eu não sei quantos kibbles aquilo vai precisar então como é que funciona aqui o kibble aqui tem todos os kibbles por exemplo se quisermos aqui pelagornis está aqui agora isto é o kibble de pelagornis se nós quisermos domar a pelagornis temos de ver qual é o kibble que ela gosta de comer e o kibble que a pelagornis gosta de comer é o do pego-mastax aquele bicho irritante que nos rouba as coisas portanto pesquisamos pego-mastax está aqui e os kibbles aqui só me dizem que tem o íconezinho com o animal então logo por azar este tem qualquer coisa que a gente não tem que é prime fish meat prime fish meat precisamos de matar pecharocos grandes marítimos que não matamos nenhum mas todos os os kibbles levam olhem ali o segundo item que é o egg mix e o egg mix é uma mistura que é feita aqui nos ingredientes é isto que é feita com tatos mel lá está temos ali a fábrica de mel fibra e ovos portanto tem de se fazer montes disto e depois kibbles que e aqui vamos já fazer eu não sei se ora quantos é que conseguimos fazer aqui 15 isto tem outra vantagem que é não se estraga não tem não tem relógio portanto enquanto os ovos e tudo o resto estraga isto não ora eu acho que o problema aqui vai ser e há vai ser mel porque metemos o mel todo aqui e ele não tem onde ir buscar mel vamos tirar aqui um quanto de mel vamos pôr aqui e vamos fazer mais uma vez o máximo exato era mel que faltava portanto nós vamos transformando os ovos em egg mix e depois quando queremos fazer o kibble isto não se estraga portanto podemos ter 6 a 10 13 precisamos mais 13 de mel oh amiga desculpa lá estar-te a roubar o mel mas estamos a precisar pois o trago demais está bem nossa Maria a enfermeira temos de arranjar uma roupinha a condizer aquela roupinha não parece nada uma enfermeira portanto fazemos assim e vai fazer mais 13 além de que isto dá XP agora não é muito grave mas quando tivermos aí os T-rexs todos o nosso grupo de T-rexs tudo o que deixa XP é importante para eles subirem de nível sem a gente ter de andar aí às voltas com eles a caçar portanto agora imaginem que vamos tomar um rex o rex pedem lá deixem-me lá ver deixem-me ver estou aqui a olhar para o Dododex o rex usa kibble de escorpião portanto vimos aqui pulmão não sei quantos cá está e cada kibble destes leva 9 egg mix 3 fibras 1 de milho 2 mejos prime meat jerky temos que começar a fazer e água portanto vamos já começar também a tratar do prime meat nós precisamos de arranjar aqui óleo pode ser estes 200 e tal meter aqui e precisamos também este ficou aqui para se estragar precisamos também de carne ora isto vai para aqui temos aqui carne feita não temos portanto precisamos por um lado de prime meat cozinhada eu vou pôr aqui 50 precisamos de spark powder sem isso aquilo não funciona 300 chega estou a ver o prime já está e agora precisamos de carne normal que eu tinha aí alguns não sei aonde mas não tenho faz vamos pôr aí um bocado de carne a fazer não é preciso muita porque isto não leva muita ora isto vai para ali e onde é que estás tu e vamos alguma para andar connosco 200 para andar connosco o resto vai para o frigorífico ah temos aqui Rofi Schmidt mas aqui leva prime também podemos domar a pela gornis com isto a pela gornis é mais por causa de experimentar ir apanhar polimer parece que dá mais segundo disseram aí no canal não me estou a lembrar quem é que disse mas está aí escrito nos comentários portanto e a prime esta está a fazer pestais já temos portanto isto começa a atar e este vamos já a fazer isto tem de ir vendo isto é um processo muito demorado como vêem ali a barrinha a subir é muito muito demorado portanto não se admirem que estraga-se muita carne antes de conseguimos fazer mas meus amigos é assim temos kibble cooker que é um modo muito muito fixe ah e não vimos ainda havia aqui mais uma receita que é aqui no food isto é não serve aqui para a ilha mas o kibble cooker também dá para fazer o leite da wyvern e dá para fazer o veneno dos nameless do aberration mas neste mapa nem temos nameless nem temos veneno nem temos wyvern portanto não se aplica e aqui é só os ingredientes e aqui é todos os kibbles portanto muito muito fixe é um modo muito giro muito engraçado e que nos vai dar os kiblezinhos que nós precisamos e aqui temos os nossos o nosso novo casalinho que já está a ficar maiorzinho portanto isto mais um bocadinho já vai a 64% bem este ficou com umas cores olhem lá tipo amarelado por baixo e cor de vinho tinto por cima muito louco portanto estes dois já nos vão garantir que qualquer filho tem pelo menos 32 níveis de vida e 26 de meli porque ambos eles têm o mesmo valor portanto ou sai igual ou sai melhor não há outra hipótese não há hipótese de sair pior e isso quer dizer que vão sair melhor com os pais e aquele pela gorda níveis de 32 não queremos mas ainda no outro dia apareceu em um 80 a gente apanha um 80 ou um assim maiorzinho que apareça aqui temos ali Romy Roffy Schmidt e domamos com Roffy Schmidt demora mais mas também não é importante e meus amigos ficamos por aqui acho que não foi nada mal o dia de hoje primeira leva de bebés e o nosso Kibble Cooker e estamos mais bem preparados e mais próximos de terem um exército de T-Rex depois temos de apanhar um Yoturanus e um Daeodon da Eodon podemos se calhar vamos fazer isso no próximo episódio e começar a procura da Eodon e do Yoturanus se calhar temos de fazer aqui uma armadinha eu logo vejo eu logo vejo portanto pessoal o episódio está longo um grande abraço deixem o like deixem os comentários se tiverem dúvidas perguntem vejam também o vídeo da reprodução que está aí no canal na playlist de Ark e até ao próximo vídeo joguem muito e um grande abraço tchau 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 tchau